Muito bom dia, gurizada! Se liga na caminhada, então. Vamos lá. Vamos ver se tá tudo certinho aí. Vou mostrar pra vocês como a gente tá em constante evolução. E se a gente não se policiar todos os dias, é que nem aquele negócio, né? Lá dos alcoólicos anônimos, viciados em droga e o caramba. A gente tem que todo dia... é um dia por vez, né? E aqui não é diferente. Ontem eu saí um pouco da minha estratégia, já tava ali... Era umas 10h10 da manhã, mais ou menos, já tava com 2 mil e pouquinho. Fui inventar uma firulinha diferente. E aí, comecei a perder. E a minha regra é até as 11h, eu perdi até as 11h. Chegou às 11h, eu tava perdendo, não quis parar, prossegui. Aceita sempre o primeiro stop, não esquece dessa regra, tá? Deveria ter parado ali que eu tava perdendo 2, 3 mil reais. Toquei até o meio-dia, quando chegou no meio-dia, eu estava ganhando mais ou menos 2 mil reais. Mas não quis... eu quis sair com 3 ou 4 mil. Bom, o que que aconteceu? Não aceitei o primeiro stop, dei prosseguimento. Cheguei a estar perdendo 70 e poucos mil pela tarde. Fui operando pela tarde, que é totalmente contra os meus princípios. E aí, tive um prejuízo no final do dia, fechei o meu dia. Depois de meses ganhos sem perder uma moeda, dentro das minhas estratégias, tudo direitinho. Acabei me indisciplinando, fraquejando, cometendo esse erro. Se eu tivesse saído ao meio-dia, eu já tô nesse mês já com uns 30 mil, 30 mil de ganho. Hoje dia 15 é recém. Já estava. Se eu tivesse saído com prejuízo de 2 mil, ainda continuaria com uns 28 mil de lucro. Mas não. Aquela ganância do mal, que tem a ganância do bem. Igual o colesterol tem do mal, tem do bem também. Fez com que eu não aceitasse aquela perda. Estou operando aqui um Jack Valente, numa boa. É 9h53 da manhã, estou com 684 reais. Enfim. E acabei perdendo, tá? Por não sair às 11 da manhã. Quando era meio-dia, eu cheguei a estar ganhando 2 mil. Como falei anteriormente, não quis sair também. Enfim, chegou no final do dia, não tinha mais o que fazer. O mercado lateralizou, não andava pra nenhum lado. Fiquei totalmente... Não consegui mais controlar o meu psicológico. Fiz operações aquelas contra robô. De tarde é só robô. E daí o robô faz que vai cair. E tu entra vendendo, ele sobe. Nada mais funcionou. Foi horrível, cara. Horrível. Uma das piores experiências da minha vida. Ontem fiquei vendo, assim, fazia tempo que eu não perdia. Então estou desacostumado. Então tu te desacostuma da dor da perda. E acaba que tu fica lendo os relatos das pessoas que dizem que perderam, que quebraram. E tu não consegue compreender aquilo. Estou há meses sem perder nada. E ontem perdi, no final fechei com 36.682 negativos. Vou mostrar pra vocês agora aqui. Quase 40 mil negativos. 36 mil negativos. Vamos abrir aqui, ó. O relatório de performance. E vou mostrar pra vocês. Ó, dia 14 de julho. Hoje é dia 15, tá? Dia 14, então. Vou colocar aqui, ó. Pra vocês verem. Aqui são ações, né? Cirela e TIM. Vamos ignorar. O WDOQ21, então, eu perdi 43.305. E o INQ, que é o mini índice, eu ganhei 6.663, tá? Então, se a gente vir aqui, só pegar os dois, que foi o que eu operei Day Trade, vamos ver que eu fiquei com um prejuízo total de 36.682. Certo? Beleza. Vamos prosseguir. O que eu vou fazer em relação a isso? Eu tenho uma estratégia pra resolver este problema no dia de hoje, tá? Eu vou entrar mais alavancado dentro das minhas estratégias. Simplesmente isso. E vou recuperar o dinheiro que eu perdi ontem, beleza? Daqui um pouco eu volto pra mostrar pra vocês. Vou fazer tudo certinho como tem que ser feito. Nada de firula. Se der prejuízo, 11 horas eu aperto o botão, sai pro prejuízo, pronto, e deu. Daqui um pouco eu volto. Segura aí. Muito bem, então, gurizada. Resolvido o problema ali, ó. Então, agora é 10h02 da manhã. Já vou fechar, vou encerrar, porque eu consegui reverter meu prejuízo de ontem. Fiquei com 41.380, tendo em vista que eu fechei o total do Day Trade de 36.682. Então, aqui eu fiz uma operação bem alavancada no dólar, aqui, certo? Já tinha estruturado ela toda antes de fazer esse vídeo aqui. Eu já tinha projetado o que eu ia fazer, exatamente como está lá no Thomas Flix. Lá na parte... Se tu pegar os componentes que estão lá no Thomas Flix, na parte avançada e profissional, tu vai ver que a composição, a montagem do que tem lá, vai... Tu vai conseguir fazer uma operação dessa daqui com muita tranquilidade. Por isso que eu não me abalei. Mas ontem foi muito ruim pra mim. Ontem foi muito ruim porque eu me considerava insuperável. Tu te considera o cara mais pica do mundo. E fechar um dia perdendo... Ah, que... Olha, me afoguei na comida de ódio. Peguei o iFood, fiz um monte de pedido de comidas boas, salgadas, doces, gostosos. Era só motobar chegando o tempo inteiro. Ah, que ódio! Bom, enfim, vou encerrar por aqui que eu não sou trouxa. Preste atenção, olha aqui, ó. Ó, 41 mil... Ó, conta real, tá? Pra ficar bem claro, ó. Aqui em cima, onde está meu mouse, está aparecendo o meu cursor pra vocês, né? Está aparecendo, ó. Então, olha só. Já pra... Não, o rei te vai dizer... É mentira! É simulador! Simulador é minha xonga, tá? Olha aqui, ó. Vou clicar aqui em cima e vou colocar no simulador agora, tá? Coloquei no simulador. O que que aconteceu? Ficou tudo zerado, ó. Beleza? Agora, ó, tudo zeradito, tá? No mini índice, ó. Tudo zerado também. Por quê? Porque eu não operei no simulador. Agora eu vou colocar na conta real. E fiquei com 684 reais no mini índice. E mais 41.380 no dólar. Isso aí dá 42 mil reais. Tudo porque eu tinha um projeto já pronto na minha cabeça. Depois, ontem, esfriei a cabeça. Fui tomar um banho e refleti. Pensei, cara, o que que eu preciso fazer? Eu não vou ficar com prejuízo. Não vou, não consigo. Eu consigo, cara. Eu consigo. É uma coisa ruim pra mim. É difícil. Então, eu vou alavancar em cima de uma estratégia que eu sei que é muito assertiva. Quais são as chances dela dar errado? São muito pequenas. Então, eu vou lá e vou alavancar. Então, projetei na minha cabeça ontem de noite, vim aqui, estruturei ela toda, abri o vídeo, conversei com vocês, sentei-lhe o pau, entrei bem alavancado, recuperei minha grana e até amanhã. Valeu, um grande abraço.